Bom galera, hoje estamos aqui no Anime Mania, por que velho? Eu vou mostrar pra vocês todos os códigos ativos aqui no Anime Mania E eu vou falar uma coisa pra vocês galera, tem vídeo bom aí mano que vai estar por vindo, beleza? E eu já vou dando um spoiler que é sobre Demon Slay mano, eu vou dar um spoilerzinho aqui básico Então mano, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito velho Aproveita e deixa o like nesse vídeo, viva pra um amigo, assiste até o final mano E velho, vou mostrar pra vocês todos os códigos ativos do Anime Mania Então aí já pode ir pro vídeo, então bora pro vídeo, vai! Bom galera, eu tô sem nada aqui no meu personagem, até porque eu tô sem nada nessa conta, tá ligado? Tô sem nenhum personagem e a gente vai fazer de sempre galera, a gente vai aqui dar uns spins marotos, tá ligado? E depois a gente vai dar uns spins na loja, eu buguei, vamos lá galera Primeiro código na tela velho, é esse daí, eu vou deixar um tempinho pra vocês aí copiar, beleza? Enquanto isso velho, eu já vou olhando aqui na minha cola qual que vai ser o próximo, beleza? Porque a gente tem que ficar esperto galera, a gente tem que ficar bastante esperto Aqui eu vou estar mostrando todos os códigos ativos do Anime Mania galera, códigos já ativos Ou seja mano, já estão ativos há um tempinho e eu acho que já deu tempo de copiar, beleza? Vamos dar um submit aqui, a gente ganhou bastante gema velho, gema até que... Meu pai velho, próxima gema aqui, quer dizer, próxima gema, próximo código aqui galera Esse código aqui ele também vai dar gemas e gold pra gente, beleza galera? Isso aqui é mais fácil de copiar, eu recomendo pra vocês irem anotando aí, sei lá mano, na descrição Aproveita aí velho, ou abre o jogo junto, tá ligado velho? E daí vocês vão conseguir, tranquilo? Mas eu sempre recomendo vocês abrirem junto velho Então, acho que já deu tempinho de copiar né galera? Já deu tempinho, beleza? Vamos dar um submit Nossa mano, muita gema, muita gema É o próximo código na tela galera Mais um tempinho pra vocês copiarem velho Eu adoro vídeo assim de código, mano Ajuda muita gente, muita, muita, muita gente galera Na moral, vídeo de código é o que mais ajuda a pessoa aqui mano E também vocês gostam bastante de vídeo de código Eles apoiam muito velho Tá, beleza? Vamos já dar um submit aqui Aí, nossa senhora mano, muita gema e gold velho Deixa eu dar uma olhada aqui na loja Hum, tá, não é uma das melhores, tá ligado? Bom galera, próximo código aqui Tá na tela, opa, sem esse W galera Sem esse W aqui, tranquilo Sem esse W aqui E a gente já pode, mano, vou até dar um submit aqui Beleza? Ó, vou deixar aqui pra vocês na telinha Porque já é pra contar, beleza? Vou deixar um tempinho pra vocês Isso daí, tranquilo É nóis Eu já vou copiando Mano, é assim galera É sempre assim que funciona, tá ligado? Jogo rápido aqui Acho que já deu tempinho de vocês copiar, tá ligado? Vamos lá Vou dar logo um submit primeiro Vou deixar o tempinho pra vocês copiarem, tranquilo? Porque daí fica até mais fácil Bora que bora galera E vamos lá, valeu Isso daí eu vou deixar um tempinho a mais Pra você comentar, mandar o vídeo pra galera Tá ligado? E vamos lá galera Por fim A gente vai fazer o que? A gente vai dar spins Vamos lá Spins Vamos lá apertando espaço Direto Aqui Não tá vindo nada de interessante Vamos ver se a gente pegou alguma coisa Vamos ver aqui Meio que tinha Opa, a gente pegou É Nossa, mano Quase que foi um lendário logo de começo Mas Nada galera Nada, nada, nada demais Nada demais Bora, 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 bora Fazendo aquele farm Será que a gente pegou alguma coisa? Não, mano A gente pegou Dois Iguais Tranquilo? Mas vamos lá galera Mais um spin aqui Opa, acabou Agora a gente só vai poder fazer assim Opa 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 Tá, calma aí Narutinho Nozes Que isso, velho Vamos lá Aqui Pegamos nada Opa, velho Acabou o espaço Hum Vamos ver o que a gente pode fazer aqui É Vamos vender Esse daqui Tá, a gente vai vender Cadê, velho Céu Vamos lá galera Céuzinho Céuzinho Cadê, cadê, cadê Céu Bora Deixa eu ver quantos animais a gente tem Beleza Acho que dá pra vender mais o que, mano Mais dois espaços É, mais dois espaços aqui Bora, vamos lá Vamos lá Aqui Tá, vamos fazer assim, ó Vendi os espaços necessários E agora a gente consegue dar já os suficientes spins, mano Ó Mais um Mais um Agora a gente só vai precisar de Mano O último é sagrado, galera 28 spins garantidos com esses códigos, velho Quer dizer Tem eu tirando as partes que eu já entrei com essa conta aqui E eu já ganhei algumas gemas, tá ligado? Ah Que parte daqui É o meu mais forte É o que tem pra hoje Slot 1 Bora que bora Tá aí, galera Então Foi isso daqui o vídeo, galera Espero muito que vocês tenham gostado, velho Se gostou Clica no gostei Muito obrigado por quem assistiu até o final Fala Até mais E tchau, falou, fui Tchau